No dia 12 de setembro, em meio a toda a crise, parecia que o São Paulo tinha encontrado o salvador da pátria. Foram três vitórias seguidas no Brasileirão, e a impressão que a Série B tinha sido apenas um pesadelo passageiro. Menos de 20 dias depois, tudo mudou. Ou talvez tudo voltou ao lugar que estava. Depois da derrota para o Santos, a terceira seguida no comando de Muricy Ramalho, lá está o São Paulo de novo na zona perigosa. Reunião aqui, olhos atentos de Juvenal Juvencio à beira do campo. Aquela boa maré passou, e parece que o São Paulo está de novo à deriva. Quem será que pode salvar o time? Porque a tormenta parece que vai continuar. O trabalho continua sendo feito da mesma forma, com intensidade, mas é claro que não ganhar é muito difícil. Não só para os treinadores, como para a gente, porque acaba que você não vence, perde um pouco de confiança. Se fora de campo, mais precisamente no banco de reservas, já foram três trocas, não dá mais para culpar o treinador, quando dentro de campo a coisa não anda. Bom, cara, eu acho que falta de trabalho nunca teve, né? É claro que com os resultados não acontecendo, fica difícil de qualquer treinador se manter em algum carro. O Muricy chegou com a filosofia dele, bem diferente dos outros treinadores que estavam aqui, situações decorrentes de resultado. A gente não pode acusar o treinador que não estava fazendo isso, o outro que não estava fazendo aquilo, que acaba que fica uma bola de neve, e não vai para lugar nenhum, né? Você está sempre remando contra, então acho que é hora de todo mundo se abraçar, como eu disse antes. Ter que sair, como disse o zagueiro Antônio Carlos, parece ser a missão agora dos jogadores. Muricy já está mirando alguns atletas que podem render mais. A mesma chuva que pode lavar a alma dos jogadores para o jogo de sábado, contra o Vitória no Morumbi, também pode subir demais e afogar as esperanças do tricolor de se manter na Série A do Brasileirão.